Olha só, a Secretaria de Estado da Agricultura Familiar vai realizar nesta sexta-feira, daqui a pouquinho, a entrega de alevinos a agricultores e agricultoras familiares de 12 municípios localizados em 6 territórios. A ação vai acontecer na Unidade de Piscicultura de Nazária, na PI 130, e contará com a presença da Secretária Regiane Tavares, além de autoridades de Estado, parlamentares e representantes das entidades recebedoras. Serão distribuídos 297 mil alevinos da espécie Tambatinga para entidades da agricultura familiar dos municípios que eu vou ler aqui de carreirinha ligeirinho. Arraial, Bom Jesus, Corrente, Colônio do Gurgueia, Domingos Mourão, José de Freitas, Miguel Alves, Nazária, Pedro II, Santo Inácio do Piauí, São José do Peixe e Sigefredo Pacheco. Os investimentos são de R$ 44.500, recursos oriundos do Tesouro Estadual. A ação vai contemplar famílias que fazem parte do Programa Estadual de Apoio à Psicultura. Conta com a unidade que são produzidos alevinos das espécies Tambaqui, além do Tambatinga, Pacu e Tilápia. A unidade é mantida com recursos do Tesouro.